Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre quatro regras de ouro em negociação. E a primeira regra é sempre inicie a negociação. Quando você tiver essa possibilidade de iniciar a negociação, de dar início ao processo, à conversa, isso vai te dar uma vantagem, porque normalmente o cliente busca girar a conversa em torno do preço, das condições de pagamento e de tudo aquilo que é o maior interesse dele naquela situação, tudo aquilo que o favorece mais. Então o cliente tenta buscar girar a conversa, botar a conversa para girar em torno desses aspectos. Quando você começa a negociação, você pode dar início falando sobre um aspecto do seu produto, sobre um atributo do seu produto, uma qualidade, uma coisa que você quer ressaltar na negociação. E aí você traz o cliente para conversar em torno daquele atributo. Embora depois vocês, claro, vão ter que conversar sobre preço, sobre as condições de pagamento, mas é possível que você consiga afetar a percepção de valor do cliente quando você começa a negociação, chamando a atenção para aquele aspecto que você quer tornar importante, que você quer ressaltar como sendo importante para o cliente. Então essa é a primeira regra. Sempre que possível inicie a negociação, se planeje todo para começar sempre a negociação, tomar frente e dar início, fazendo com que a conversa gire sempre em torno daquele aspecto que você quer ressaltar. A segunda regra de ouro é formalize de imediato a negociação. Se você tiver a possibilidade de conversar com o cliente e já ir criando ali, construindo o contrato ali, formalizando a negociação que você está desenvolvendo com ele, é a melhor opção. Então, você talvez já tenha visto que numa situação de audiência lá na justiça, o juiz vai falando, tomando o depoimento da pessoa, e a outra pessoa está ali já escrevendo o que ela está falando, o depoimento. Quando ela termina de falar, já imprime ali, ele já assina, e aquilo é para protocolar tudo o que ele disse durante aquela audiência. Então, se você tem a possibilidade de reproduzir uma situação dessa dentro de uma negociação, é a melhor opção para você. Você tem dois negociadores ali e uma pessoa já redigindo o contrato, fazendo ali o protocolo de tudo que está sendo acertado. Na hora que a negociação termina, o documento é impresso e já é assinado pelas partes. Se você puder fazer isso, vai evitar que em determinados momentos o cliente te ligue com uma surpresa, querendo alterar algum aspecto e tudo mais. O fato de você formalizar, talvez não impeça que isso aconteça. Mas o cliente vai pensar duas vezes antes de te procurar para tentar mudar, uma vez que ele sabe que o contrato já foi assinado. Então, formalize de imediato, sempre que for possível, formalize de imediato a negociação. A terceira regra é mantenha-se frio. E frio não é no sentido de insensível, mas no sentido de tentar não ser afetado pelas emoções, pelo calor das discussões durante uma negociação. Não é incomum um ambiente de negociação ficar calorado e as pessoas ficarem meio tensas, talvez até exaltadas. A sua calma e a sua tranquilidade pode fazer com que todas as pessoas que estão ali retomem a estabilidade, retomem o equilíbrio e voltem para a negociação. Na negociação muito acalorada, que o clima fica muito exaltado, é possível até que seja interrompida em razão dos conflitos. E aí você perdeu a possibilidade de fechar ali um contrato, de fechar ali uma negociação. Então mantenha-se calmo também por um outro aspecto, porque na medida em que você se mantém calmo, isto evita que você forneça alguma informação valiosa sobre os seus sentimentos, sobre os seus interesses ali naquela negociação. Então mantenha-se calmo, mantenha-se frio, não deixe que as emoções nem de alegria demais, nem de contrariedade demais tirem a sua estabilidade durante uma negociação. Isso vai evitar que você forneça informações úteis para o seu oponente te vencer na negociação. E por fim, a quarta regra de ouro é, prefira sempre negociar no seu território, ou seja, no seu ambiente de trabalho, na sua sala, na sua empresa, no seu escritório, porque lá, aquele clima de familiaridade que você tem com o seu ambiente, provavelmente vai te deixar mais seguro, mais firme na hora de conversar, de colocar suas condições, te dar mais segurança. Essa é a palavra. Então no seu próprio ambiente você fica mais à vontade, se sente mais confortável para colocar suas condições e imprimir o seu ritmo naquela negociação. E isso também vai te favorecer. O outro ponto também positivo é que o seu oponente, estando fora do ambiente dele, ele talvez se sinta fragilizado, ou se sinta ali meio desconfortável, né? E fique numa situação mais vulnerável, favorecendo você durante a negociação. Então são essas quatro regras aí, eu espero que você tenha gostado. E se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, onde você vai aprender através de um passo a passo bem simples, tudo o que precisa saber para se tornar consultor empresarial. Por hoje era isso, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.